Música 40 pessoas dentro de uma cela, bares dormindo no chão, descaso, falta de vontade política, falta de coragem política. O Brasil trabalha com uma lógica que é a verdadeira lógica do absurdo. 8 mil detentos só no pavilhão novo, 2.500. Determinadas cadeias desse país não deixam nada a desejar, campos de concentração. As pernas tremem mesmo, porque você vê a morte. Ele com certeza absoluta sai pior. A gente está em Buda das Artes, num bairro chamado Santa Luzia, com aproximadamente 3.800 habitantes. Quando eu era moleque aqui nesse bairro, todas as ruas eram de terra. Era meio que um lugar de rota de fuga aqui nesse bairro. Tinham poucas oportunidades e infelizmente ainda até hoje tem poucas oportunidades no sentido de a juventude ou as crianças se aproximarem daquilo que pode se dizer que são ferramentas de desenvolvimento humano. Meu nome é Emerson Martins Ferreira, tenho 29 anos. Na minha época de infância aqui, eu ajudava minha mãe especificamente na venda de alface, couve, de hortaliças nas ruas do bairro. A associação que eu tinha nesse lugar, nesse bairro era, para que eu seja alguém, eu preciso ter dinheiro. Para que eu esteja com pessoas ao meu lado, eu preciso ter dinheiro. Com 14 anos eu já tinha um registro em carteira. E na visão das pessoas que me viram com 7 anos vendendo alface no bairro, eu era um jovem extremamente trabalhador. Trabalhei durante muito tempo em restaurante, limpava banheiro, limpava mesa, limpava chão, limpava tudo. E aí com 16 anos, nas baladas eu percebi uma certa possibilidade de ter dinheiro, que inevitavelmente a venda é de droga. Então com o dinheiro que eu trabalhava, peguei uma parte do salário e comprei uma quantidade pequena de droga. Então em dois dias você ganhar o dinheiro do salário inteiro em uma balada e todas as pessoas se divertindo, eu também me divertindo, é muito difícil você dizer que isso é errado. Dia 28 de março de 2008 eu fui preso por tráfico e associação. Mesmo depois de ter trabalhado, residência fixa, menor de 21 anos, com todos os tipos de antecedentes positivos ainda, me sentenciaram a 8 anos. Nós temos aproximadamente quase 600 mil presos. 40% dessa população são pessoas ainda que estão em situação provisória. Pessoas ainda que nem foram julgadas. A nossa justiça criminal condena demais, condena mal e manda para a cadeia uma montanha de gente que podia ter tido outro tipo de pena. E daí a gente chega nessa situação terrível que hoje nós enfrentamos, que nós vivemos. O Estado é ausente e aí essa marcha carcerária que você vê, você vê essa superlotação sem nenhum respaldo. Porque diz que o egresso, ele tem que ser reeducado. 14 para 15 anos, eu peguei uma motinha, vim, né, dei um RL, um zerinho. Nossa, as meninas... E aquilo me empolgou. Aí foi onde começou a vir as propostas para poder ser piloto de fuga, vai. Dois indivíduos efetuaram roubo, tomaram sentido Rancho Grande. Mas aí quando eu acordei para a vila também, eu estava sendo preso com 17 assaltos a banco e 7 cargas de caminhão. Só que quando eu chego na cadeia de atenção, eu fico assustado, não é mesmo? Uma pessoa que não é réu primário, nunca tinha ido nem para uma fundação casa. De repente chega no maior presídio da América Latina, 8 mil detentos, só no pavilhão 9, 2.500. E ainda se tinha aquelas tradições, né, que se morria por um pedaço de pão, se morria por uma palavra mal colocada. Aí na realidade eu fiquei em pânico. Aqui o filho chora e a mãe não vê. E aí quando eu chego no pavilhão 9, eu já tinha alguns companheiros que já se encontravam lá, pessoas das quais eu já tinha envolvimento, já tinha ajudado. E aí elas me recepcionaram, me levaram para a cela. E aí todos acordavam, os agentes penitenciários abriam a cela de todos os detentos, 7 horas da manhã. E aí você ficaria solto, podia jogar bola, podia fazer um artesanato, conversar na outra cela com os outros detentos. Os portinhos, a cela com 25 pessoas, a cela com 20 pessoas, 15 pessoas, a cela com 4 pessoas, 3 pessoas. Dependia de onde era o xadrez que você fosse pago. Do lado E tinha essa coletividade de pessoas, até 25 pessoas moravam junto. Tinha outras celas que tinham 5 pessoas. E outras celas tinha 4, 3 pessoas. A lei de execução penal é uma lei de 1984. E essa lei estabelece que cada pessoa que fica encarcerada deve ter observado um espaço mínimo de 6 metros quadrados. Eu não posso pegar uma pessoa, um jovem condenado a uma pena de curta duração e fazer com que esse jovem, ele divida o mesmo espaço com alguém que esteja condenado a uma pena de longa duração. Ou seja, a previsão para essa individualização da execução da pena, ela existe. Infelizmente, ela não é aplicada. Esse é o grande problema. O legislador tomou todo esse cuidado. Mas não é isso que nós visualizamos na prática. E passado de um ano, eles me convidaram para trabalhar na faxina, que eles falavam que era o coração da cadeia e tal. Eu morava no quinto, né? Então tinha que subir 5 andares com aquele escordeirão de feijão quente, de arroz, de mistura, entendeu? Então, na hora da faxina, todo mundo tinha que entrar para a cela. A rapaziada já começou a gritar. A boia, a boia, a boia, a boia, a boia. O carrinho da alegria, o carrinho da alegria. Que era a hora que tudo ficava alegre, né? Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás. De uma cela num pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste, mas sobreviver... O sentimento de abandono, ele se fortalecia muito mais nos dias de visita, onde, inevitavelmente, poucas pessoas tinham visitas e cada cela recebia ali algumas pessoas, né? Algumas pessoas de cada cela, com 40 pessoas, uns por 5, 6, tinha visita. Meu marido está preso já há 15 anos, eu estou com ele há 12. Do mesmo jeito que o sistema trata o preso como um número e como um ser humano descartável, a visita é tratada. Então, você é tratada como uma presa. Você não é tratada como uma visita. Eu acho absolutamente, não só brutal, como perverso, como desnecessário. É muito simples. Vai fazer a visita ao marido, não revista. Não reviste que as mulheres não sejam revistadas, nem as crianças sejam revistadas. Visita. Depois da revista, visita exatamente quem está preso. Ao sair do recinto da visita, revista a pessoa para ver se está com droga, alguma coisa que teria sido passado pela companheira que foi visitá-lo, pelo filho, pela filha que foram visitá-los. Essa é uma outra coisa lamentável, é a revista daqueles que vão visitar os presos. Hoje, o que acontece? A pessoa que é condenada pela prática de um crime e é submetida a condições absolutamente desumanas, ela faz com que haja uma inversão de papéis. Ou seja, o Estado que deveria ser o principal responsável pela salvaguarda dos direitos humanos, acaba sendo responsável pela violação a princípios básicos vinculados aos direitos humanos. E é evidente que um quadro desse, ele não se compraz com o silêncio. O administrador público tem que ser responsabilizado por isso. E a legislação, ela permite, ela traz mecanismos para a responsabilização do administrador público. E me parece que esse é o grande desafio que deve ser levado adiante. É o único modo de se tentar, pelo menos, exigir a construção ou a discussão de políticas vinculadas ao cárcere. Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Aquele dia 2 de outubro, nós estávamos numa final de campeonato. Eu fazia parte do cascudir. E nós estávamos jogando bola, nós tínhamos sido campeão. Os policiais parou o evento do campeonato, mandou que todos fossem recolhidos para suas celas. E aí, quando nós subimos, aí já estava aquela aglomeração entre os próprios detentos. Os caras começaram a gritar, virou rebelião, virou rebelião, virou rebelião. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Aí vem o tal de coronel Biratã, o mais incompetente da operação. E aí ele dá ordem, ó. Sacode. Cada um clamava do seu Deus. Eu também não fiz diferente, né? E aí eu comecei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ação do Onipotente não descansará. Eu sou meu Deus, meu refúgio, meu baluarte. Nele confiarei, mil caíram ao meu lado, dez mil é direito, mas eu não serei atingido. Quando daqui a pouco o policial gritou. Tem alguém aí dentro? Nós ficamos com medo de responder, né? Ele colocava a metralhadora pra dentro e rajava todo mundo. Ele falou assim, ó, vou fazer... Na segunda vez eu vou perguntar, se ninguém falar eu vou atirar. Aí eu gritei, opa! Quando eu saí na galeria, nossa, já veio aquele monte de cadáver no chão, meu. Pessoas gritando, pânico. Pulei por cima do cachorro estrangulando. Um cachorro pastou no alemão, catou assim no indivíduo, estrangulando. Aí começamos a catar cadáver, meu. Eu lembro que eu tô carregando o indivíduo, nós estamos terminando de jogar ele pra dentro do carro de ML. O policial do terceiro andar falou, Aí negão, você e outro aí, sobe aqui pra catar mais um cadáver. Quando eu fui pegar o indivíduo, quem era? Um dos caras que estavam ajudando nós a carregar os cadáveres. Porque agora que já tinha carregado todos os cadáveres, os caras começaram a dar queima de arquivo nas pessoas que estavam carregando, entendeu? E aí eu percebi isso rápido, catei o indivíduo, arrastei. Quando eu saí da visão do policial, soltei o indivíduo ali. Já circulam notícias oficiosas vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal de que o número real de mortos poderia estar acima de 100. E aí eles falam que morreu 111. Vamos fazer um negócio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Só aqui tem 50. Quando eu cheguei no Quinto Odar, eu deparei que três policiais. Quando os caras me viram, já... E aí eles falam assim, ó, vai acontecer um milagre na sua vida. Eu falei, qual? Tá vendo essa argola aqui? Era um moinho de chave de todas as celas do Quinto Odar. O cara falou assim, ó, o milagre vai acontecer o seguinte, eu não sei qual que é a chave desse cadeado. Eu vou catar uma chave, a chave que eu catar, eu vou bater no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, senta pra dentro. Se eu não abrir, entra aí, não vai te executar agora. E já... Engatilhou a minha ferradora. Quando ele colocou a chave, eu fechei o olho. Torceu, cara, o cadeado abriu. Trancar alguém numa célula sem qualquer tipo de assistência ao sentenciado e à própria família é ignorar por completo que essa pessoa um dia retornará ao convívio social, mas de uma forma muito pior do que quando ela ingressou no cárcere. Ou seja, eu tenho uma resposta, mas uma resposta nem sempre consequente com aquilo que se busca alcançar. Querem pena de morte, querem penas altas, né? E realmente querem isso porque não sabem, não sabem o que se passa dentro do sistema carcerário. Então, para os donos do poder, é importante que ninguém saiba para continuar realmente toda esta tragédia com o apoio social, com o apoio das pessoas. É um tanto quanto conflitante você querer que essas pessoas retornem para a sociedade, boas pessoas no sentido de atitudes positivas. Isso é o cúmulo da degradação humana, né? Porque como que você pensa em ressocializar pessoas tratando a pessoa dessa maneira? O dia em que o administrador público for punido pelas suas omissões no que se refere às políticas públicas de uma forma efetiva, certamente a realidade vai ser modificada. Eu entrei no mundo do crime, acho que entre 14 e 15 anos, vivi no crime até os 28 anos de idade, fui presa no ano de 2005 por tráfico e associação ao crime organizado. É assim, o Estado não fornece nada para o preso. Eu, por exemplo, eu dormia no chão, o que a gente chama de praia. Dormia num colchão e eu dividia o colchão, a gente dormia de valete, eu e mais uma menina. Sabe o que é valete? Valete é quando uma cabeça está em cima e a outra cabeça está embaixo. Quando você chega, é essa população que te dá um sabonete, te dá uma pasta de dente, se você não tem uma toalha, te dá uma toalha. E aí você vai fazer a sua higiene pessoal e depois você tem que correr atrás de ter as suas coisas. Ou sua visita leva, ou você tem que continuar fazendo alguma atividade ilícita para ter, ou você tem que lavar uma roupa. Qual o ser humano que consegue conviver sem a sua higiene básica? E aí o cara vai dar o sabonete, o cara vai dar a pasta de dente, o cara vai dar uma cesta básica para a família dele aqui fora. Poxa, cara. O próprio Estado, ele mesmo, criou o poder paralelo para brigar contra ele. É igual o morro hoje. A mulher lá está desesperada para pegar um resgate, para ligar, para vir aqui, que a filha dela está grávida e está dando a luz. A bolsa já estourou. Liga para o resgate para ver se ele vai vir. Não vem. O traficante vai dar a chave dele, do carro dele, para levar a moça até o hospital. É verdade que boa parte da população carcerária é formada por pessoas pobres, por pessoas negras, por pessoas que não tiveram acesso à justiça. Mas não é menos verdade também que a esmagadora maioria das vítimas também é formada por pessoas pobres, por pessoas negras que não tiveram acesso à justiça. Então, a situação não se resume a uma estratificação de natureza social. Então, é essa coisa que chega a ser contraditória. São os pobres, os miseráveis, atacando os pobres miseráveis também, igualmente. Então, isso é verdade. O professor da Ponte está absolutamente correto. Nós condenamos os pobres, condenamos os negros, condenamos as pessoas de periferia, aqueles que não têm efetivamente um poder maior. No geral, as pessoas de algum poder aquisitivo, quando vão presas, logo saem. Eu acho que nós temos alguns desafios. E qual é, me parece, o principal desafio que existe aqui no Brasil? É punir não só a criminalidade ordinária, é punir a criminalidade de rapina. Qual é a diferença entre uma pessoa que pratica um roubo com emprego de arma de fogo daquele que, com uma simples assinatura, desvia milhões de reais, subtraindo leitos de hospitais, não possibilitando acesso à saúde, à educação? É que aquele que se utilizou da caneta, ele produziu um mal muito maior. E é efetivamente um país que se considera como democrático, ele não pode se preocupar exclusivamente com uma parcela da população. O grande desafio é fazer com que a lei penal seja acessível a todos. E que o direito penal seja utilizado como um instrumento de garantias, mas que também dê resposta suficiente àqueles que, de alguma forma, venham violar as regras sociais. O sistema prisional, ele trabalha justamente para manter a desigualdade social. Dessa forma, ele garanta a exclusão e a mão de obra do mercado informal para manter a estrutura justamente econômica que vivemos. Aí chegou a hora de procurar serviço, né? Aí, antecedente criminal, aí egresso do sistema carcerário, aí sobrevivendo da casa de detenção. Nossa! E agora já era o tal de www.com.br, né? Até em que dia da tal de A, S, D, F, G, eu tinha feito o primeiro curso da tatilografia, aquelas máquinas da Olivetti, me mantinham a velhinha, entendeu, cara? Eu tenho ela até hoje aí. E aí, é o seguinte, as portas... A Pano Social é uma empresa social. Nós não distribuímos dividendos, né? Todo lucro volta para o negócio para aumentar o impacto social e ambiental de modo positivo. Nós desenvolvemos, né? Confeccionamos e comercializamos roupas, uniformes e acessórios com tecidos sustentáveis e métodos produtivos ecológicos. Nós produzimos com mão de obra de ex-detentos. A nossa ideia é unir as duas pontas, proporcionar trabalho digno para o egresso do sistema prisional e mostrar para o mercado o que funciona. Nós temos dez funcionários. De dez funcionários, seis são egressos do sistema prisional. Normalmente, eles vêm até nós. Aí, eu faço as entrevistas e cadastros, analiso o perfil, se tem perfil para confecção e costura, se tem experiência, faço algumas perguntas mais peculiares, né? E depois que eles já estão empregados, sou eu que faço o acompanhamento. Aqui, por exemplo, o senhor Paulo, que é nosso modelista, ele ficou 26 anos em cárcere e dentro da unidade prisional ele aprendeu a costurar. Saiu, teve seu ateliê próprio, né? Um costureiro de mão cheia. Eu saí da penitenciária para eu morar num hotel social, sem dinheiro no bolso, caramba. A PON me deu toda essa condição de alugar uma casa. Então, para mim, é o máximo. Ela foi muito importante e continua sendo muito importante na minha vida, sim. Então, a ideia é ir contagiando tanto as oficinas terceirizadas ou outras empresas para contratar essa mão de obra. E não só para o setor têxtil ou de confecção, né? Então, isso pode ser replicado para qualquer outro produto. Enquanto a gente não mudar essa realidade, a gente não promove paz na sociedade. Porque a gente contribui com o aumento da violência, uma vez que a gente está sendo violento também, negando direito e acesso para as pessoas. A gente contribui com o aumento da reincidência criminal. E as instituições não podem bater no peito e dizer que são responsáveis socialmente ou são sustentáveis. Porque se eu sou sustentável, eu tenho que olhar para o social. E o ser sustentável socialmente não é eu fazer uma doação para uma instituição. É me preocupar com a comunidade local de onde eu estou inserido. Aí, como a sociedade me quis, eu também não quis a sociedade. E aí, eu fui recepcionado por alguns indivíduos. Aí, já me deram moto, carro, reforma, dinheiro. Aí, eu volto para o crime de novo, cara. E aí, surgiu esses negócios aí, né, de partida, de facção e tal, e já se envolveu, já né, entrou para dentro. E aí, a coisa já debandou para o outro lado. E aí, quando no confronto, eu tomo seis tiros, eu fico numa cadeira de roda. E aí, a tortura psicológica, até então, eu não usava droga, não. Aí, caí na besteira de cheirar cocaína. Eu fui roubar de cadeira de roda, cara. E aí, o que acontece? De novo, envolvo para o crime de novo. E passo cinco meses de novo, sou preso de novo. Uma quantia de droga, meio que de crack, meio que de cocaína. Chega na delegacia, o delegado, ó, me dá cinquenta mil reais que você vai embora agora. Cinquenta mil reais me deu, não. Eu tenho dez, e os quarenta, ela vai fazer igual a prestação de casa da Bahia. Eu pago para o senhor de carneiro de prestação. Você vai apodrecer lá dentro. Eu falei, então joga. Aí, várias pessoas já conheci, eu estava lá. Aí, trinta dias que eu estou preso, chega duas missionárias, falando do amor de Cristo. Aí, uma delas vai e me chama, moço, você aí na cadeira de roda, vem aqui para eu orar para você. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, já aceitei São Cipriano, Chucabeira, tranca a rua, mais um santo, minha senhora. Vai fazer muita mudança no meu congá, não, mas pode orar. Ele assaltava a caminhão na estrada com calibre 12. Ele parava o caminhão com um tiro de calibre 12 no motor. Era assaltante, era um homem bastante violento, foi preso várias vezes, até que uma missionária, não é, o converteu. E foi conversão para valer mesmo, não é? Poxa, cara, aí eu conheci um outro anjo na minha vida, desembargador Antônio Carlos Malheiros. Puta, aí o cara vê minha história, aí quando ele vê lá no meu processo, ele estava com outro processo, que eu era a segunda testemunha contra o coronel Biratã, do massacre, que estava vindo à tona a condenação dele. Só que a primeira testemunha, os caras já tinham dado queima de arquivo. Ele disse, puta, cara, esse cara aqui é o cara que é testemunha do coronel e tal. Eu posso conhecer? Puta, olha que privilégio, meu. E eu o incentivei da maneira que eu pude incentivar, né? E realmente o levei Brasil afora para dar palestras sobre o sistema carcerário, por que as pessoas acabam indo para o cárcere, por que as pessoas são presas, saem e voltam para o sistema carcerário. Realmente, para falar para a meninada de faculdade, que muitos mudam a concepção vendo aquele aquele cara que foi um bandidaço, né? Falando que realmente há esperança para todo mundo. Ninguém é tão mal que não possa realmente virar a mesa e se tornar uma pessoa realmente útil para a sociedade. O Malheiros me proporcionou, falou assim, você acha que você não pode tocar uma instituição? Puta, aquilo para mim, nossa, foi meu sonho. Ele acolhe prostitutas, ele acolhe travestis, ele acolhe meninos que saem da Fundação Casa e não tem para onde ir, ele acolhe egressos do sistema carcerário. Há muito e muito tempo ele tem uma participação muito bacana na sociedade. Hoje eu me vejo fazendo mais do que o próprio Estado, sem interesse nenhum financeiro, com prestação de conta, com tudo. Então, hoje eu tenho um convênio com o Itupeva, tenho um convênio com o Vaisa Paulista, tenho um convênio com o Jundiaí e temos desenvolvido um grande trabalho. Existe um modo de se combater a criminalidade? Existe. e esse modo é o modo mais revolucionário construído até hoje pelo homem. Esse modo se chama educação. Passaram três meses que eu ganhei a liberdade, eu entrei na universidade e aí eu comecei a estudar psicologia. Foi muito rico para mim, então a psicologia me abriu essa visão de olhar os processos que ainda hoje se mantém, principalmente nas margens da sociedade. O projeto Reflexões da Liberdade ele leva esse nome justamente porque nós percebemos que estar em liberdade é uma oportunidade muito grande de se refletir e pensar como podemos elevar a nossa vivência. Conforme fui estudando e tomando contato com algumas questões como justiça restaurativa, círculos de paz, essas coisas, eu fui minimamente aprendendo em um dia e trazia no outro dia para a escola. Temos já abertura para 71 escolas aqui da diretoria de ensino de Embuí e Itabuão. Agora a gente está estruturando toda a parte de conteúdo porque é um projeto de impacto social e a gente está levando muito a sério esse trabalho. O primeiro caminho é da educação, evidentemente. A partir do momento que eu construo uma escola, eu deixo de ter a necessidade de criar vagas em presídios. O dia em que a opção número um do nosso país for a educação, nós estaremos dando um passo enorme ao enfrentamento da criminalidade. esse é um dos graves problemas que nós temos e eu acho que a universidade pode contribuir muito com todo um avanço, toda uma indicação intelectual para forçar as pessoas a pararem e começarem a pensar. Daí as pessoas parando, as pessoas refletindo, elas poderão efetivamente mudar o seu pensamento e agirem politicamente como todo cidadão deve fazer para que isto e tantas outras coisas terríveis que acontecem no nosso país possam ser modificadas. e aí a Legenda Adriana Zanotto